Fala família, mais um Sepulveda Responde E esse Sepulveda Responde É especial porque eu vou falar de uma moto Que eu gosto, eu acho legal Que é a Classic 500 da Royal Winfield Vamos acabar com qualquer tipo De pensamento que vocês tem que eu não gosto Da Royal Winfield ou da Classic 500 Ou de qualquer outra Tá, tá, Classic 500, ok Eu gosto dessa moto Vamos lá, o Davis Jalis Leite, ele faz a seguinte Pergunta, bom dia, faz tempo que Namora uma Classic 500 Battle Green É aquela verde, né Verde-oliva do exército E tem a intenção de comprá-la Tenho a intenção de vir rodando de Belo Horizonte Ao Ceará, são 2.600 km Gostaria imensamente de saber Sua opinião a respeito da moto E da viabilidade de uma viagem desse porte Já fiz uma pequena pesquisa Sobre o percurso, tem a estrutura de hotéis Postos, restaurantes Em toda a viagem Em todo o percurso Tenho a ideia inicial de fazer a média De 300 a 500 km por dia Rodando somente durante o dia Enfim, ele cita aqui o trajeto dele Que eu não vou entrar em detalhes Mas ele cita aqui o trajeto dele Que passa de Minas Subindo o Nordeste E aí, ele coloca aqui o seguinte Pra finalizar Isso é só um projeto Pois com a pandemia fica inviável Mas pretendo fazer a compra Na loja de Belo Horizonte E tirar direto pra casa O que você me diz Agradeço a resposta Então é o Davis Jalis Leite Davis, é o seguinte Dá pra você fazer Eu não vejo problema nenhum De você fazer isso Inclusive muitos proprietários aí De Royal Enfield Tem feito dessa forma Tem comprado a motocicleta E tem ido buscar pra voltar rodando Em relação à questão de amaciamento Eu não vejo problema Muitos podem até falar Poxa, mas a moto tá amaciando Não é legal forçar Mas galera A proposta da Classic 500 É exatamente Não forçar muito Não rodar Então é uma motocicleta aí Que vai no máximo Alcançar 110 km por hora Então eu acho que Pra proposta do Davis De rodar 300 a 500 km por dia Tá excelente É uma tocada tranquila E aí Davis Qual é a proposta Da Royal Enfield Classic 500? É uma proposta pra você rodar Até 110 km por hora Não precisa passar disso Como a sua moto vai estar Em amaciamento Eu acho que você pode rodar Entre 80 e 100 km Sem maiores problemas Agora observação Muito importante Que provavelmente Quando você for comprar O pessoal da concessionária Vai te orientar A fazer a primeira revisão Com 500 km Da sua motocicleta Então é muito importante Que você faça Esse planejamento De troca de óleo Onde é que você vai fazer A troca de óleo? E procure saber Com a concessionária Se você não perde a garantia Dependendo do local Onde você fizer a troca de óleo Porque eu ainda não sei Se a Royal ainda tem Aquele sistema De que você pode fazer A troca de óleo E as manutenções Em garantia Em locais Que emitam nota fiscal Então eu não sei Como é que tá isso ainda Então sugiro que você Davis Faça Todo o planejamento E informe isso A concessionária Porque esses primeiros Os primeiros 500 km Você vai ter que fazer Essa troca Não tem jeito Você tem que fazer Essa troca Então você já tem que planejar Saindo de Belo Horizonte Pra onde é que você vai Parar Esses primeiros 500 km Pra você fazer A sua primeira troca de óleo E aí tem outro detalhe Importante Nesses primeiros 500 km Você tem que fazer O reaperto da motocicleta O reaperto das partes Essenciais Então é muito importante Que você veja Com a concessionária De Belo Horizonte Toda a orientação possível E aí veja Nesse ponto Até os 500 km Se é uma cidade Que tem suporte De oficina mecânica De motocicleta Então nessa oficina mecânica Tente entrar em contato Veja no Google Maps Se você consegue Contato dessa oficina Informe que você vai chegar Com a motocicleta Que você vai fazer Um reaperto geral E aí por quê? Porque a Classic Ela vibra Normalmente ela vibra Assim como a Harley Davidson Então é muito importante Que você faça Todo o reaperto Que é isso Que a própria concessionária Faria Quando você completasse Os primeiros 500 km E levasse pra concessionária Eles fariam Todos os apertos Necessários Pelo caso Pelo fato da moto Vibrar bastante E pode haver Algum tipo de folga Então quando você fizer Esses primeiros 500 km Eu sugiro Que você já tenha Uma concessionária Um ponto Uma oficina Que emita A nota fiscal E que já esteja lá Te esperando Pra você poder fazer O reaperto Da motocicleta E um reaperto adequado Uma oficina Que saiba aí Os pontos Que podem Gerar folga Pra que você tenha Mais 2.100 km Pela frente De forma muito tranquila E aí lembrando Que de acordo Com a garantia Você vai ter aí Trocas Eu não sei se a próxima troca São mil Mil e quinhentos Eu não sei Então já se informa Logo com o concessionário Lá em Belo Horizonte Pra você saber Os pontos De troca de óleo Faz tudo direitinho Davis Pra que você não tenha Problemas Com sua Classic 500 E que você Não perca A garantia Da sua motocicleta Em relação Ao que eu acho A viagem Eu acho massa Cara Faz a tua aventura Mas faça Com muito planejamento Pense nas rotas Como você já pensou Aqui Mas principalmente Veja os pontos De troca de óleo Veja os pontos De reaperto Da motocicleta Porque tudo isso Seria feito Em garantia Numa concessionária E como você vai fazer Uma viagem Muito longa Então num curto Espaço de tempo Você vai Já fazer Várias trocas De óleo Então Várias Passagens Na concessionária Serão feitas Num curto Teoricamente Deveriam ser feitas Na concessionária Pra você ter Uma boa experiência Com a sua Classic 500 Eu espero que você Além de você ter feito Seu planejamento Aqui que eu vi Das cidades Faça o planejamento De trocas de óleo Juntamente com a concessionária Bate um papo com eles Vê toda a orientação Que eu tenho certeza Que a concessionária Vai te dar Pra que você tenha Uma boa experiência Com a sua Classic 500 Tá bom? Eu não vejo problema nenhum Uma moto legal É uma moto muito Muito divertida É econômica Pro meio urbano E ela tem a característica E ela tem a característica De vibrar bastante É uma moto Que ela não é De velocidade final É uma moto Pra você viajar De boa Curtindo 80 No máximo 110 km por hora E é muito importante E é muito importante Pra essa primeira viagem Pra essa primeira viagem Que ele vai fazer Tá bom? Davis Dá uma lida aqui Que o pessoal vai ajudar Principalmente o pessoal Que tem Classic 500 Deixa aqui os comentários Deixa as orientações Ao Davis E lembrando Davis Faça essa parceria Com a concessionária Passe tudo pra eles Que você quer fazer Pra que eles possam Te orientar direitinho Durante esse percurso Que você tenha aí Uma viagem Uma boa viagem Quando a quarentena terminar Tá bom? Um beijo Pessoal Me sigam lá no Instagram Também deixa o joinha Participe aqui dos grupos Do WhatsApp Do Telegram Tá aqui os links de convite Participe das ifas Também do canal Deixa o joinha Seja membro do canal Um beijo E até amanhã Valeu